A cisterna aqui ó, como é que vai ficar? Puxa, vai ficar retado, uma cisterna para quase 50 mil litros de água mesmo, né Wander? Nessa faixa né? É, nessa faixa. Puxa, agora vamos levar tudo, levantar de tijolo agora? É o serviço que vamos fazer? Ah, vamos fazer o piso primeiro. Puxa, aqui vai encher tudo de brito essas coisas né? É, mas é por derradeiro né Wander? Por último. Vamos começar agora? Olha, e o seguinte é esse Wander, mandaram ele comprar a agamassa, para passar, tem que passar agamassa e vedacito. Vedacito eu vou botar na curra ali, vedacito, mas isso aí é por último. Hã? É por último. O Wander, mas era bom que ele tivesse passado no piso, na hora que vocês puxassem, quando terminasse, aí você passar no piso. Sabe como é que é? Agamassa com vedacito. A agamassa com vedacito. Aí depois, aí a agamassa e a vedacito vai ser no reboco, porque aqui embaixo não vai bater, não é isso? Aí era bom que botasse a vedacito. Sabe como é que é? A vedacito com agamassa. Aqui vai pegar na faixa de uns 10 sacos de agamassa. E uns 7 baldezinhos daquele de coisa, de vedacito. Entendeu? É porque eu vou fazer com outro tipo de cola ali na rama, misturado na massa, né? Tem um balde de 10 ou 8 litros ali. Ah, entendi. Então isso deve ser a cola mesmo. É. Então isso deve ser a cola mesmo. Entendeu? Olha.